Juntar, gravando, pessoal! Tô pra ti, baixo ação, volta, ponto alegre, tchau! Tô pra ti, baixo ação, volta, ponto alegre, tchau! Quando eu ando assim, meu lar, volta, ponto e vá, legal! Coisas de magia, sei lá, glória aia, linda! Quem tem? Tô pra ti, baixo ação, volta, ponto alegre, tchau! Tô pra ti, baixo ação, volta, ponto alegre, tchau! Tô pra ti, baixo ação, volta, ponto alegre, tchau! Tô pra ti, baixo ação, volta, ponto alegre, tchau! Que que? Que o fogo da sangue Porque todo orelha E a galera E a vida Deu pra ti A chance A força A força A força A força A força A força O braço O braço O braço O braço O braço A força A força Quando eu ando assim Como o Rio de Janeiro em mar Onde eu te machia Sei lá, é Paralelo Vida Que 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 Porta, porto, levi Gia Que 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 Porta, porto, levi Gia Onde eu te machia Um passo a senhora Porta, porto, levi Gia Tchau, 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 tchau